Ai, meu Deus do céu! É pra ser de vídeo, ok? É tão diferente, né? É real. É, é real. Não, mas... Você é lerdo assim em todos os vídeos? Além de lerdo, eu tenho... Você quer saber o que eu posso saber? Ou você tinha perguntado? Não, não precisa, não. Já sei. Porque a mina tem, né? De tesoura. A menina da vontade, eu não deixo assim, né? Comprou a Lohane na vontade. Porque ela é tudo velhinho assim, atrapalhada. E a Lohane é mais pra frente. Não sei como a Lohane consegue sair dessa garota, sei lá. É inseminável. E ela é meio estranha. Sei lá, ela às vezes quer roubar a minha amiga de mim. Vamos gravá-la hoje. Sempre quando eu quero a minha amiga só pra mim. Ai, eu não gosto dela. Eu não gosto dela. Mas gente, vamos mostrar então o Lohane. Mas isso é sério. Vocês não tão brincando e nada tipo não, né? Porque eu conheço ela há muito tempo. E tipo, ela não é o tipo de pessoa que vai ficar falando mal. Porque todas as vezes que vocês saíram e a gente conversou, ela só te elogiou, Ju. Não, é sério. Mas ela vai desconfiar, né? É, eu acho que ela pode acabar desconfiando. Porque a gente já tá há muito tempo aqui. Já sei. Vamos falar que a Vejavara pique esconde. A gente esconde ela e deixa ela lá. É uma estranha. É maldade, né gente? Mas você precisa prender a menina. Não, a gente só... A gente não prende ela não. A gente só... Deixa ela escondida. Isso, escondida. Ela vai se esconder e a gente se esconde. Tá, mas é verdade. Ela tá falando mal mesmo. É mesmo mesmo. Cara, a gente tem todas as provas aqui. Tá tudo aqui. Ai, eu não gosto dela. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá, vamos falar com ela, vai. Vai, Ju, tu sugere. É... Que que é isso? Luísa, Luísa. Luísa, é... Agora a gente vai gravar um vídeo de pique esconde. E aí... A Lorraine vai contar. A Lorraine conta. Eu vou contar aqui. Conta aqui. É, conta. Eu tenho uma dica pra te dar. É, vamos lá. Ela já tá... Bora, 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 bora. Se esconde, se esconde. Vai, 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 vai. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui é a despensa. Ela não vai te achar não, cara. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Fica, fica aí. Não sai nunca mais. Ai, gente, vocês trancaram. Não. Não, não tá trancada não. Ela tá ali. Ai, gente, eu achei vontade por ela também. Não, mas... Vamos mostrar. Vamos, vamos. Vai ser rapidinho. Vamos lá pro seu quarto. Vem, vem, vem. Shhhhhh. Vai, vai, vai. 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 Ai, gente, olha só. Deixa eu ver a verdade que ela caiu e a gente vê depois. Não, calma. Ela vai ficar bem, sério. Olha só. Ju, conta exatamente o que ela falou. Porque a gente falou meio por alto. Eu acho que a Lorena não entendeu. Bom, ela me chamou de leve. Ela falou que o cabelo é uso de vitamina T de tesoura. Duvido, Juliana. Juro. Ela falou... Ela falou também quando a Ju tava... Não tava? Ela falou que ela é muito bobinha, não sei o quê. Eu duvido. Gente, eu duvido. Eu duvido. Cara, eu juro. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Você já passou pro seu celular as gravações? Tá aqui. Mas ela não é assim, Juliana. Eu juro. Ela chegou também. Ela falou alguma coisa que eu esqueci, cara. Tá no meu celular aqui. Eu vou pegar e vou te mostrar. Calma aí. Senta aí. Senta aí. Fernando, seu celular? Tá aqui, ó. Tá. Mostra pra ela. Senta. Mostra pra ela também. Vem. Vem. Deixa ela no meio. Vai. Pode segurar. Vai. Dá play. Não, não precisa não. Já sei. Olha isso. É vitamina T, né, gente? Que tesoura? Que que ela tá falando aqui, Juliana? Gente, mas... Eu tinha acabado de elogiar seu cabelo. E ela acabou de acabar com o cabelo. Tô entendendo. Ela acabou de larguinha assim. O Rânia é mais pra frente. Como assim? Como assim? Eu sou mais pra frente e você é meio lardinha? Você é mais lardinha quando eu me chamo de tudo. Gente, você é sério? É sério? É gravado, gente. Gente, eu não acredito. Desculpa, Juliana. Eu não sabia que ela era assim. A sorte. Eu acho que ela tá fazendo isso com ciúmes. Então, é. Eu acho que alguma coisa assim. Eu acho que ela deve estar com ciúmes que a gente se conhece também. É muito... Gente, eu tô passada, Serna. Eu não tô acreditando. A ver se tem mais. Mentira! Não sei o nome. Mentira! Não, eu não acredito. Sério, desculpa, gente, por terem trago ela aqui na casa de vocês. Porque eu não sabia que ela era assim de verdade mesmo. Porque ela nunca me mostrou nada desse tipo, sabe? Ela nunca foi assim. Cara, eu acho que ela tá, tipo, com ciúmes da Juliana. Também acho. Mas nada foge, né? Mas não justifica. Porque, sei lá, tá muito estranha essa parada. Ela chegou do nada e começou a falar várias coisas. Sim, mas que horror, gente. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que confrontar ela. Mas mostrar pra ela? Gente, peraí. O que foi? Eu escutei também. Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus que uma garota presa na dispensa chorando. Amiga, ela é louca. Ela me deixou presa lá. Não grita. Não grita na casa dos outros. Não grita, amiga. Ela me deixou presa naquela dispensa sozinha. Tem alguma coisa pra falar? Tenho. Essa garota, ela, sem problema, não é possível. Amiga, tava puro escuro. Eu fiquei batendo. A sorte que ela me faltou. Olha só, mas eu tô sabendo de umas coisas que eu acho melhor você me explicar. Que eu não tô entendendo direito. E eu tô achando meio complicado. Porque a Ju, ela também é minha amiga, tem tempo. Sim. Entendeu? E eu acho que todo mundo tem que se respeitar, apesar de tudo. Alguém me explica o que tá acontecendo? Calma aí. Tinha uma garota. Calma. Calma. Eu cheguei. A garota tava batendo dentro da dispensa, batendo um copo, pedindo ajuda. Pelo menos eu vou se esprender. Calma aí. Vamos explicar pra ela. Calma, olha só. A menina... A menina tá passando mal, pelo amor de Deus. Calma aí. Bonita ou não, pelo amor de Deus? Calma aí. Olha só. A gente chegou. A gente chegou. A gente tava gravando um vídeo com a Lohane. Inclusive que tá aqui, ó. Oi, mamãe. É, oi. Eu trouxe ela porque ela gostou muito pra Ju. Ela assistiu os vídeos da Ju. Aham. Aí eu falei, ah, então vamos lá. Você vai amar a Lincela. E eu trouxe. E depois eu fiquei sabendo. Explica, Ju. Ela não conseguiu de mim. Ela não tava me humilhando. A gente tem tudo gravado. Chegou alguém. É mentira. Chegou alguém. Não, a Maria chegou junto comigo. Ela abre lá. Não, mas é mentira. Eu vim, eu tava tipo assim, Lohane, por favor, me leva. É meu sonho conhecer a Ju. Eu chego aqui, ela ficou me humilhando o tempo todo, falando que... Por que eu vim? Que eu nem gravo. Ela não me conhece. Não sei o quê. Você não grava vídeo. Eu vi o vídeo, Luísa. Não foi isso? É edição, amiga. Eu prometo. Ela disse tudo gravado. Eu não fiz nada, amiga. Ela tem que entender. Ela tá louca. Ela tá dando papo. Calma aí. Calma aí, amiga. Ninguém aqui é louco, tá? Ninguém aqui é louco. Amiga, você prefere acreditar nela? Não. Eu prefiro acreditar na verdade. Mas ela viu. Ela conhece ela. Não tem um vídeo. Ela falou que é amiga de infância da garota. Para de gritar. Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Você prefere acreditar nela? Tudo bem. Eu tô acreditar na verdade. Não, não. Tem vídeo. Tem vídeo. Tem vídeo. Ela tá louca. Vai ser. Mostra pra gente. Deixa pra gente. Olha só. Pega meu celular. Tem aqui. Bota. Bota pra ela ver. Olha aí. Vê você também. Você tá aqui pra você ver também. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O cabelo da menina é ruim. Gente, você não se fala pra ninguém. Ai, que bom. Não, eu fico de lerda. Não, eu fico de lerda. Não, eu fico de lerda. Ó, passa. Passa. Ela colocou sua bobinha. Tem tudo aí, ó. Tá vendo? Tá tudo aí. Em relação a isso, Luísa. Amiga. Tá na cara que é edição. Tá na cara. Que é edição, Luísa? Que é edição? Por que que a Juliana ia tá querendo editar pra falar? Tá bom. Você quer acreditar nela? Tudo bem. Eu tô editando no vídeo, Luísa. Não, sério. Tudo bem. Mas quando você descobrir toda a verdade, eu juro pra você que eu não vou mais aceitar. Você quer destruir a nossa amizade que vem de anos com essa garota? Ai, meu Deus. Gente, ela tá chorando. Ela tá chorando. Ela tá chorando. Você vai? Ela vai? Eu não acredito. Olha, menina. A menina não foi embora toda xoxa. Ué, mas, gente. Mas eu não tô entendendo porque é ela que falou mal da Juliana. Calma, olha só. De verdade. Tô chocada. Ela simplesmente foi embora. Ela veio de carro? Como é que ela tá embora? Ela veio comigo. Eu não sei como ela vai embora. O choro dela? Caraca, ela chora alto. Gente, mas eu que não vou mais falar com ela também, né? Ela deve falar mal de mim também pra essa pessoa. É verdade. Abre seu olho. É, pode ser. Ela começou falando que vai ser do nada. Do nada. Não foi do nada mesmo? Foi do nada. Quando eu tava aqui em cima sozinha com ela. E aí, depois da sala, foi humilhação atrás de humilhação. Foi do peço atrás de ofesso. Ela começou a disparar vários, falando que vitamina T, que era dede tesoura. Ela falou que eu sou bobinha pra idade. É, falou. Não, não sei o que. Tava tudo bem até você chegar. Ela falou isso. Ela tem ciúme. Olha, eu não falo mais com ela porque eu tenho certeza. Se ela falou mal da Ju, na cara da Ju e eu estando aqui, ela deve falar mal de mim também pra um monte de gente. Sim. São amigas dela, né? Porque ela não deve ter só você de amiga. Gente, eu tô passada. Desculpa. Porque eu não sabia que ela era assim. Tá tudo bem. Acontece, né? É, tipo, não é só culpa, sabe? A gente não sabe o que tá no coração. Gente, por menos se vocês tem alguma amiga assim também, que vocês sabem que fala mal de vocês ou que fala mal de alguma amiga de vocês. Porque isso é a pior coisa que tem. Mas, gente, vamos atrás dela. Onde essa garota foi? Mas você está escondido aqui em algum lugar pra ficar. Olha a despensa. Ah! Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cuidado com o filho da internet. Que ela falou mal. Ela falou mal do Vi também. Ela falou mal do Vi. Ela falou mal do Vi. Ela falou mal do Vi. Eu vi. Eu vi. Ah! Cuidado. Ana, cuidado. A pessoa tá fazendo a despensa. De novo? Não sei. Ela tava aqui, batendo, chorando. Não tá não, pô. Rafa! A Rafa? O quê? Rafa? Luiz? Olha, peraí. Ele falou pra ele. Gente. Você viu uma menina passando aqui chorando, correndo? Eu vi. Eu tomei um susto, inclusive. Ela tá falando mal de mim. Tá falando mal de você? Falou mal. É que, na verdade, eu trouxe ela aqui porque ela era muito fã da Ju. Ela falou, nossa, me leva, por favor. Eu sou muito fã. Eu preciso conhecê-la. E depois ela começou a falar mal da Juliana pra Juliana. Sim, ela é um hater de anos. Sério? Nossa. É fã hater? É fã hater, gente. É, então. Eu fiquei na dúvida também. Eu acho que é um hater te faz satisfar. Meu Deus. Mas como você traz ela? Eu não sei. Você não viu ela saindo, não? Eu não sabia. Mas ela saiu, ela saiu. Ela não falou nada com vocês? Ela só saiu, saiu. Eu falei, ela tava assim. Ela tá chorando? Tava. Tava? Então, novamente assim. Ai, que susto. Tô chorando. Eu falei, tipo, eu falei, deve ser alguma amiga da Ju. Aí eu falei nada. Caraca. Ela foi embora então. Ela foi embora. Que loucura. Ela também não deve nunca mais falar comigo. Eu prefiro até assim também. Gente. Cara, e agora? Que maluquice. Não, gente. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Sério. É... É uma loucura. Isso nunca aconteceu antes. Não esqueça de passar lá no canal da Lorraine. Porque se tiver mais alguma atualização sobre isso, provavelmente vai sair lá, né? E é isso, gente. Deixa o like aí. E é isso. Tô chocada até agora. Tchau.